O que é o programa Histórias de Solidariedade? Hoje, vamos até Aparecida, no interior de São Paulo, para conhecer um grupo muito animado do curso de capacitação do projeto Padaria Artesanal. O primeiro grupo se formou no ano passado. Hoje, cada turma tem 20 alunos e muitas histórias. Histórias como a de Tereza, que após o curso, pensa em incrementar o cardápio de sua pastelaria. Já Wellington sonha em conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Nossa equipe foi até Aparecida, numa manhã agradável, para conferir as histórias e as deliciosas receitas ensinadas no curso. Vamos juntos acompanhar? O lema aqui é sorriso no rosto e mão na massa. E assim, estes alunos vão aprendendo e aperfeiçoando o ofício da panificação e confeitaria. Que eles sejam profissionais, né? Sai daqui e possam, a maior emprego, mudança de vida deles e ajudar na vida familiar deles. Enquanto o professor quebra os ovos, adiciona os condimentos, mexe a massa e a coloca na máquina, os alunos vão anotando tudo no caderno. O aprendizado daqui vai ajudar Tereza, lá na sua pastelaria. Eu vim aqui para aprender a fazer, para me poder ensinar funcionários novos, porque o mercado está muito baixo. O curso é realizado em Aparecida, terra da padroeira do Brasil. Ele tem a duração de oito semanas. Cada turma é composta por 20 alunos e em toda aula eles aprendem uma receita diferente. Agora nós estamos na panificação, tipo, fazemos pães, certo? A semana passada foi o pão escogado, hoje é o pão francês, hoje é o pão doce. Geralmente os alunos que procuram o curso não têm experiência na cozinha. E o que leva mais tempo para eles aprenderem é o manuseio das máquinas. Enquanto vai dando forma à massa preparada pelo professor, o Elton já pensa no futuro, uma oportunidade de emprego. O mercado de trabalho hoje em dia, né, está muito pequeno. E quanto mais a gente poder abrangir com os nossos conhecimentos, para nós melhor nos capacitar cada vez mais, né? Para Tereza, o curso vai servir como inovação do cardápio de seu estabelecimento. Sim, porque eu também quero, assim, desenvolver salgados novos no meu estabelecimento. Durante o curso, os alunos aprendem a fazer pães, bolos e salgados. Quando é perguntado ao Elton se existe dificuldade no aprendizado... Não tem muita dificuldade, não. Quando a gente quer, né, alguma coisa na vida, né, a gente corre atrás e consegue, né? O projeto Padaria Artesanal é mais um exemplo de como é bom compartilhar com os outros o que aprendemos durante a vida. Um professor é aquele que ajuda a esculpir nas almas as mais belas lições de sabedoria. Como é bom saber que você gosta do nosso programa. Continue nos escrevendo e mandando sugestões para nós. Anote os endereços que estão passando na tela. Eu encerro o nosso programa de hoje com uma reflexão. A busca de Deus é a busca da alegria. O encontro com Deus é a própria alegria. Nós ficamos por aqui. Obrigada pelo carinho e até a próxima sexta-feira. Amém. 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 O que é isso?